A partir de agora está no ar Jornal Dia a Dia. Na Atibaia TV, empresa filiada a SPTV. Transmissão para todo o Brasil pela Sol TV, canal 56. Em parceria com o Jornal G8, Jornal Mais Bragança. Portal Piracaia na Rede, BJP TV, Atibaia TV. Há 10 anos fazendo tudo com você. Olá, boa noite. Está começando agora mais uma edição do Jornal Dia a Dia, trazendo as principais notícias da região bragantina, te deixando muito bem informado. Hoje é quarta-feira, dia 24 de janeiro. Te convido agora a conferir os destaques desta edição. Atibaia se prepara para o grito de carnaval neste fim de semana. Moradores de Atibaia reclamam de demora nas obras de recapiamento da Avenida Major Alvinho. Homem é preso por tráfico de drogas em Bragança Paulista. Tudo isso e muito mais agora no Dia a Dia. Começamos a edição do Jornal de hoje falando sobre as inscrições para o baile de carnaval e concurso de fantasia na cidade da poesia para a melhor idade, que irão acontecer nos dias 2 de fevereiro em Bragança Paulista. As inscrições já estão abertas. A Prefeitura de Bragança Paulista está preparando um evento especial para a melhor idade, o baile de carnaval e o concurso fantasia na cidade da poesia. O evento acontecerá no dia 2 de fevereiro, da 1h até as 5h da tarde, no centro de convivência do idoso Marli Aparecida Toricelli Penteado. Para participar do concurso, o munícipe precisa ter 60 anos ou mais. Durante a votação serão avaliados alguns critérios, sendo eles criatividade, simpatia e beleza da fantasia. As inscrições foram abertas no dia 23 de janeiro e se encerram em 31 de janeiro. Bom, então já sabem, o carnaval está prestes a começar aqui em toda a região, mas também aqui em Atibaia. O grito de carnaval na cidade será neste próximo sábado, dia 27, lá na Praça da Guanabara, no charmoso Jardim Cerejeiras, que será transformado num palco principal da festa mais vibrante da capital nacional do morango. O grito de carnaval promete um espetáculo que fará todos os presentes dançarem até o último minuto. Mas as surpresas não param por aí. Além da pura animação, o grupo de Atibaia na folia está comprometido em garantir que a diversão seja acompanhada de conscientização. Durante o evento, serão distribuídos preservativos e informações valiosas sobre a estratégia de prevenção contra o HIV. Estarão disponíveis, afinal, o carnaval é uma celebração para ser curtida com responsabilidade e, sobretudo, com muito respeito. Então se prepare e venha curtir esse momento na festa mais animada do ano. E na última semana, cientistas anunciaram a descoberta de um asteroide chamado 2024-BJ, que é uma rocha espacial com aproximadamente 25 metros de diâmetro. Classificado como um objeto próximo à Terra, este asteroide não apresenta qualquer ameaça de colisão com o nosso planeta. Está programado para passar bem pertinho da Terra neste próximo sábado, dia 27. Será que este nome, 2024-BJ, quer dizer 2024 é o ano de Bom Jesus Perdões? Tomara que seja. E os residentes da região do Alvinópolis manifestaram preocupação e insatisfação devido à demora no início das obras do recapiamento lá da Avenida Major Alvin. Conforme indicado pela placa informativa sobre a obra, a conclusão estava inicialmente prevista para dezembro de 2023. Porém, até semana passada, nenhum progresso significativo havia sido observado. A equipe de reportagem da Atibaia TV empenhou-se em obter informações adicionais. Em resposta, a Prefeitura divulgou uma nota esclarecendo a situação. Abre aspas, a Prefeitura de Atibaia esclarece que o prazo contratual teve que ser prorrogado devido à falta de repasse do governo do Estado, pois essa obra é oriunda de convênio. Esse repasse está previsto para agosto de 2023 e só foi realizado no dia 26 de dezembro. Assim que a Prefeitura recebeu a verba, já iniciou os trâmites para a visibilização da obra. E o recapeamento que estava sendo realizado é justamente para solucionar os problemas com os buracos e também com a irregularidade de pavimentação na via. A Atibaia TV continuará acompanhando de perto o desenvolvimento das obras. E qualquer informações adicionais serão prontamente compartilhadas em nossos canais de comunicação. A comunidade pode esperar atualizações regulares à medida que a situação se desenrola. E assim, tomei bronca da produção, sabe por quê? Bom, com relação ao asteroide, o 2024 BJ, que vai passar bem pertinho aqui do nosso planeta Terra, nós temos uma breve reportagem, assistam aí. Na última semana, cientistas anunciavam a descoberta de um asteroide chamado 2024 BJ, uma rocha espacial com aproximadamente 25 metros de diâmetro, classificado como um objeto próximo à Terra. Este asteroide não representa qualquer ameaça de colisão com o nosso planeta. A União Astronômica Internacional divulgou a descoberta no dia 18 de janeiro, apenas um dia após os astrônomos identificarem o objeto no espaço. Batizado de 2024 BJ, este asteroide está programado para fazer uma aproximação com a Terra e a Lua. neste sábado, dia 27 de janeiro. A maior aproximação do asteroide com a Lua deverá acontecer por volta das 11 horas da noite, horário de Brasília, e ela voará muito mais longe dela do que o nosso planeta. Cerca de 3 horas e meia depois, por volta das 2 e meia da tarde, ele alcançará a sua passagem mais próxima da Terra. Embora seja considerado neon pelos padrões cósmicos, sua passagem não representou riscos significantes para o nosso planeta. Esse evento celeste proporcionou uma oportunidade única para os astrônomos estudarem mais sobre esses objetos próximos à Terra, reforçando a importância da vigilância constante do céu, em busca de possíveis ameaças espaciais. Você de Nissan Zero Kilômetro é com a Total Nissan. Nova Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Toda linha com taxa zero e versões a partir de R$ 189.990. Desafiamos os seus conceitos com o novo Nissan Versa 2024. Já disponível na Total Nissan com versões a partir de R$ 105.190 e taxa zero. Pensou em Nissan? Pensou em Total? Sua concessionária Nissan em Atibaia e Pouso Alegre. Carnaval 2024 é na Atibaia TV. O oferecimento... A Atibaia TV. E o tempo continua friozinho para esta quinta-feira. As máximas ficam nos 25 graus em Atibaia, Bragança e Piracaia e os termômetros chegam aos 26 graus em Bom Jesus. As mínimas caem e ficam nos 16 graus em Atibaia e Piracaia, 15 em Bragança Paulista e aos 18 em Bom Jesus. Amanhã tem previsão de apenas 10 milímetros de chuva para todas as cidades da região bragantina. O sistema cantareira continua subindo, registrando nesta quarta-feira 72,2% da sua capacidade total. Carnaval 2024 é na Atibaia TV. Oferecimento E económica O sistema cantarei Um como vai ter autoridade O problema Aaliaileira Vamos agora às notícias policiais. Um homem foi preso pela Polícia Militar de Bragança Paulista por porte ilegal de arma de fogo. Com a ajuda do sistema de monitoramento, o homem de 48 anos foi preso pela Polícia Militar no final da manhã desta última segunda-feira. De acordo com o apurado, o sistema emitiu um alerta de que uma caminhonete teria entrado na cidade e que havia contra o motorista um mandato de prisão em aberto. Os policiais militares iniciaram as buscas e abordaram o veículo. A princípio, nada de listo foi encontrado no carro, mas o motorista logo informou aos policiais que tinha uma arma de fogo ao lado do banco do motorista. Diante disto, foi localizado um revólver calibre .357 municiado. Dentro do carro, os policiais também encontraram mais munições de calibres .454 e .12, um colete balístico e uma faca. O homem alegou que se envolveu em uma ocorrência na cidade de Extrema, onde acabou tirando a vida de uma pessoa e que, por este motivo, está receoso de andar pelas ruas daquela cidade. Desde então, ele passou a andar armado. Diante dos fatos, os policiais conduziram o acusado para o plantão central, onde ficou constatado que o mandato de prisão já tinha sido cumprido. Ele foi autuado em flagrante por porte legal de arma de fogo e munições e apresentado em audiência de custódia. E você que é comerciante, presta atenção neste caso que aconteceu aqui em Atibaia. A polícia militar prendeu um casal pelo uso de notas falsas durante a feira do Alvinópolis. O caso aconteceu no início da tarde deste sábado. De acordo com o apurado, o casal usou notas falsas para comprar mercadorias na feira. Os policiais receberam informações de que um veículo, usado para passar notas falsas na cidade, havia sido identificado pela muralha digital, deixando a cidade e acessando a rodovia Fernão Dias. A equipe foi à procura do veículo, onde foi encontrado no quilômetro 44 da rodovia. O veículo foi abordado e foram localizadas 36 notas falsas, totalizando R$ 7.200, além de dinheiro verdadeiro e diversas mercadorias compradas na feira. A dupla foi presa e conduzida ao plantão policial de Atibaia por crime de moeda falsa. O casal permaneceu à disposição da justiça. Bom, e para variar, mais um caso de tráfico de drogas em Bragança Paulista. Durante um patrulhamento pelo bairro do Cruzeiro, no final da noite de segunda-feira, os policiais viram um indivíduo atirando objetos em cima do telhado de um barracão. Os policiais se aproximaram e o abordaram, encontrando em uma bolsa que ele portava 39 pedras de craque, um celular e R$ 69,00 em dinheiro. Ele foi identificado com a idade de 31 anos e, ao ser questionado sobre o que havia atirado no telhado do barracão, informou que seria mais drogas. O homem foi levado ao plantão central da Polícia Civil, autuado em flagrante por tráfico de drogas e apresentado em audiência de custódia. Carnaval 2024 é na Tibaia TV. O oferecimento A Tibaia TV é na Tibaia TV. A Tibaia TV é na Tibaia TV. Você, a Tibaia, está dando certo E a cada dia Fica melhor Nosso trabalho é amplo e moderno Te fazer feliz É papo sério Qualidade em cidade Aqui o turismo é forte e capaz O nosso morango é gostoso demais Por você não paramos de crescer Você É pra você Atibaia Fazendo mais por você Prefeitura da Estância de Atibaia Fazendo mais por você E a edição de hoje Desta quarta-feira 24 de janeiro Do Jornal Dia a Dia Vai ficando por aqui Queria mandar um abraço Um agradecimento Pela grande audiência Ela que não perde Um dia sequer do nosso jornal A Rafaela Ianelli A São Paulina Deve estar feliz com a copinha Né, Rafa? Então tá bom Forte abraço pra você Olha, não se esqueça Dia do meu aniversário, hein? Quero muitos presentes Então ficamos por aqui Agradecemos a sua companhia A sua presença Lembrando que amanhã Estaremos de volta Com o Jornal Dia a Dia Trazendo as principais informações De toda a região Bragantina Te deixando muito bem informado Tenham todos Um excelente descanso E até amanhã Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto